Alvo adquirido Os inimigos estão a olhar para nós Veio um aliado fora de combate Está pronto a disparar Eles detectaram-me Pronto a disparar sobre o alvo Impacto crítico Eles estão a tentar capturar a nossa base Vamos detectar-me Alvo fixado Atingidos com força Pronto a disparar sobre o alvo Carregado e apostos O inimigo está a olhar para nós Veículo inimigo destruído Alvo fixado Estamos imobilizados Lagarta arranjada, vamos! Alasar a rede de camuflagem Está pronto a disparar Eles encontraram-se A lagarta foi danificada Alvo adquirido Destruíram os nossos tanques Veículo aliado fora de combate Alvo desbloqueado Os inimigos estão a capturar a nossa base Mais um abatido Mais um abatido Pronto a disparar Eles detectaram-me Pronto a disparar sobre o alvo Alvo adquirido Veículo destruído Podemos ter perdido esta Mas voltaremos Pronto a disparar sobre o alvo Vamos! Pronto a disparar sobre o alvo Vamos! Pronto a disparar sobre o alvo Ajuda o alvo Voluntos Ajuda o alvo Amor O Alvo Alvo